Ninguém faz samba só porque prefere Força nenhuma no mundo interfere Sobre o poder da criação, não Não é preciso se estarem feliz nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não, ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia Que está no ar, bem no meio da noite, no claro do dia Chega a nos angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem junto uma melodia E o povo começa a cantar Aí, o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem junto uma melodia E o povo começa a cantar Encontro do samba Encontro do samba Encontro do samba Encontro do samba É isso aí gente, estamos de volta com o Encontro do samba Não falei que a chapa ia esquentar? Estado maior da rexinga está aqui Vou continuar falando aqui com o presidente Preto Preto, dá o recado aí os ensaios, como é que está acontecendo lá na quadra? A partir de 9 de janeiro de 2014, às quintas, e aos sábados, a partir de 21h30, no valor bem popular, R$ 5,00, aguardamos toda a comunidade lá, toda a comunidade de Samba por lá. A gente falou da vitória, falamos do Dico, mas a gente ainda não conseguiu falar, a gente vai falar agora, da volta do Sandro Ferraz, queria perguntar para o Sandro, foi tricampeão na história do Mário da Restinga, ganhou tudo lá, 2004, 2005, 2006, daí teve uma passagem lá pela... 2008 foi campeão no Império da Zona Norte, ele ficou 4, 5 anos no Império da Zona Norte, e agora com esse retorno para a Restinga, como é que está sendo para ti esse retorno com a Restinga? Voltar para a Restinga é literalmente voltar para casa, até porque a gente, graças a Deus, teve a felicidade de ser tricampeão lá, é uma comunidade que abraça a gente de fato de direito, as pessoas gostam muito daquilo que a gente fez, daquilo que a gente conquistou, mas principalmente, as pessoas abrem as portas da sua casa para que a gente tenha condição de sentar, tomar um café, ficar à vontade. O pessoal que está achando que, de repente, a gente está falando alguma besteira aqui, a Restinga tinha no Samba falando que queria ser tricampeão, e agora a gente está dizendo que a Restinga é tricampeão. Só para explicar, o Sandro, quando foi para o estalamento da Restinga, a Restinga estava no grupo de baixo, daí o Sandro pegou esse desafio de subir com a Restinga e foi campeão. Espelho, espelho meu, existe alguém mais Tinga do que eu? Isso. No ano de 2004, a gente teve a felicidade de poder vencer o Carnaval no grupo A, e aí depois, em 2005, eu não lembro qual era o tema, eu lembro com exatidão da OAB. A OAB foi em 2006. Em 2006, não é? A OAB foi em 2005, o enigma de todos os tempos. O enigma de todos os tempos. A gente, graças a Deus, teve a felicidade de ser campeão lá. Isso faz parte da história, mas isso é passado. O desafio agora é ser campeão novamente. Porque é isso que a gente busca, é isso que a gente procura, é o que a gente faz. Eu acho que, com o somatório de todas as atividades, de todas as forças que estão se incorporando ao trabalho, a cada dia que passa, a gente busca, sim, tentar ser campeão. E, com certeza, o presidente disse que a gente vai voltar no sábado, e a gente vai voltar, sim. Mas, se Deus quiser, a gente volta campeão. E esse seu retorno, assim, sentiu muita diferença. Dentro dos dias, os meninos viraram adultos, as crianças viraram meninos. As crianças cresceram. E como é que está sendo esse contato, quando começa a passear lá na rexinha, o pessoal começa a conversar contigo. E aí, Sam, está de volta, que legal, tal, tal, tal. Como é que está sendo esse contato com o povo do Estado-Maior da rexinha? O contato com o povo do Estado-Maior é sempre uma situação revigorante, assim. Eu vi meninos, crianças mesmo, começando a bateria lá, com 11, 12 anos, hoje são pais de família. Parece que passou muito tempo, não é? Mas a gente esteve fora durante seis anos. E, em seis anos, o cara que tinha 11, ele está com 17. Aquele que tinha 14, está com 20. Mas continua tudo sendo igual. As pessoas ficam muito felizes. E eu me sinto gratificado, justamente, por ter plantado uma boa semente. Aliás, por onde eu passei, eu sempre deixei as portas abertas, mas, principalmente, eu deixei as pessoas, literalmente, amigas. Pessoas que a gente pode, tem a condição de poder passar na rua, se encontrar, se abraçar e ser muito feliz. E na rexinha não está sendo diferente. Graças a Deus. E, Sam, teve um problema de saúde. Fala para o pessoal que ama o seu trabalho, como é que está essa sua situação de saúde. O pessoal que gosta de você, de repente não tem a oportunidade de chegar e perguntar para você, Sam, como é que você está? E não tem esse contato. Explica para o povo aí, está bem, está em paz, está tudo tranquilo. Graças a Deus, há dois anos atrás, eu sofri um infarto agudo do miocárdio. O nome é bonito, né? Mas a dor é infernal. O senhor não gosta de nomes... É, mas a dor é infernal, pai, não pensa, não. Quando ele foi para o estado maior da rexinha, é identidade, CPF, meu completo. E agora ele está dando todo o nome do que tu deve. É, isso mesmo. Mas, graças a Deus, no dia 4 agora, fez dois anos e estou vivo, estou bem, estou com muita vontade. Que isso é fundamental. Fundamental nessa história toda, depois que a gente é acometido por uma situação desagradável na vida, é a gente ter vontade de continuar vivendo. É a gente ter a vontade de ir buscar forças da onde a gente muitas vezes não tem para continuar sobrevivendo e, principalmente, para levar alegria para o povo. Porque é isso que a gente faz. Nosso trabalho é esse, é levar alegria para as pessoas, fazer com que as pessoas sejam a cada dia que passam mais felizes. E eu estou muito bem, estou muito feliz, desempenhando as minhas funções, graças a Deus, hoje no estado maior da rexinha. Que bom, Sandro, o pessoal fica contente. Estou aqui já com chula. Gente, vamos chegar para cá para a gente dançar. Vai se aprontando para cantar de novo aí, Sandro. Está legal. Chula e Vitória. Chula, tu com toda essa experiência, passando para a Vitória, que está... Não vou dizer que está começando, porque ela já tem uma trajetória desde pequena, até agora com 15 anos. Como é que está sendo esse jogo? Muita gente, de repente, não acredita, por ela ser jovem, eu passei por isso. Conta para a gente como é que está sendo esse trabalho aí. Ah, gente, o problema que a gente tem no Carnaval é não acreditar no novo. O Carnaval envelhece, mas só que eu acredito no novo, mas no novo com qualidade. E a Vitória tem. E daí no dia do desfile que a gente vai lá, vai ver um trabalho bom, com certeza. Temos a Priscila, que é minha porta-bandeira. Está grávida, né? Está grávida, mas ela vai estar junto conosco, está nos apoiando no trabalho. Não tem por que dar errado. Queria desejar aqui, desde já, porque é meu padrinho, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, uma boa sorte. Sorte não, porque você tem talento, e quem tem talento, às vezes, não precisa de muita sorte. É muito trabalho, porque eu sei que vocês trabalham muito. Então, a gente vai encerrar aqui. Vinícius, posso só fazer um parênteses aqui? Na amostra dos protótipos da Tinga, e na despedida da Priscila, que foi lá cuidar do bebezinho que está no ventre, a gente teve o prazer de receber o seu chiquinho do babado da folia. Sim. Então, o seu chiquinho estava lá, e, quando a gente fez a passagem de bandeira, o seu chiquinho se emocionou, lembrando de 30 anos atrás, quando ele fez a mesma coisa com a irmã do Dudu Nobre, lá na mocidade independente de Padre Miguel, que é a Lucinha Nobre. Aos 15 anos, a Lucinha Nobre assumiu o primeiro pavilhão da mocidade, e foi um sucesso. Então, a gente tem plena convicção no talento, na competência, e, principalmente, no amor que essa menina tem pela nossa Restinga, e é por isso que nós apostamos. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante de tudo. a pessoa que ama. Queria agradecer, muito obrigado, gente. Até a próxima semana, mais um encontro do Samba. Presidente, chega pra cá agora, vamos fazer uma muvuca todo mundo aqui. Até semana que vem, com o Estado-Maior da Restinga, Samba e Rei do Carnaval 2014. Agora, Vitor Nascimento, nosso diretor de harmonia, sempre junto na parada. E lá vai o trem, azul tão bonito, meu estado maior, brilha no infinito, tem jangada no ar, hoje tem arrastão, eles regirnam em cada canção. E lá vai o trem, azul tão bonito, meu estado maior, brilha no infinito, tem jangada no ar, hoje tem arrastão, eles regirnam em cada canção. É Suelis, é Suelis, a rainha do palco, a mais forte emoção, a voz do país, essa fascinação. Sorriso, que reflete a ilusão do talento, cada nota flora o sentimento. Desde o tempo, quem cantava o clube do guri, e a música, se entrega a essa linda cabecinha, respeito, encontro lento e melodia. Cantor igual, nunca ouvi, cai, tira, tira, fora, Salve a pimentinha, a diva dos festivais, então chega de saudade, vem ver a tinga, cantando nas águas de março, como os nossos pais, cai, tira, tira, fora, salve a pimentinha, a rainha dos festivais, então chega de saudade, vem ver a tinga, cantando nas águas de março, como a musicalidade, A musicalidade, que invade o corpo da cabeça aos pés, clara a qualidade, de cantar de tudo, usando a voz. Sou, jes, o orgulho de ser mulher, de lutar contra a opressão, de lançar estrelas ao céu, construir uma constelação, vivendo e aprendendo a jogar, o canto ecoou até em Marte, eu quero uma casa no campo, pra redescobrir toda essa arte, teus camos, hoje florescem, seguindo o caminho, desse teu cantar, sabe que o show, e todo artista, tem que continuar, e lá vai o trem, azul tão bonito, meu estado maior, brilha no infinito, desde a andada no mar, hoje tem arrastão, e lá vai o trem, azul tão bonito, meu estado maior, brilha no infinito, tem arrastão, obrigado gente, até semana que vem, com mais um encontro do céu, é super feliz, é super feliz, a rainha do palmo, a mais pura emoção, a voz do país, é da vacinação, sorriso, e reflete a ilusão do talento, cada nota flora o sentimento, desde o tempo, quem cantava o clube do guri, e a música, entrega essa linda travestia, perfeita, perfeita, encontro letra e melodia, cantor igual, nunca ouvi, cai, pira, pira, bora, salve a pimentinha, a rainha doce, divas, então chega de saudade, vem ver a tiga, cantando nas águas de maço, como os ovos pés, cai, pira, pira, salve a pimentinha, as divancas, divas, então chega de saudade, vem ver a tiga, cantando nas águas de maço, como a musicalidade, a musicalidade, que invade o corpo da cabeça, aos pés, para a qualidade, de cantar de tudo, samba, bora, sojeis, o orgulho de ser mulher, de lutar contra a opressão, de lançar estrelas ao céu, construir uma constelação, vivendo e aprendendo a jogar, o canto ecoou até em margem, eu quero uma casa no campo, pra redescobrir toda essa arte, teus ramos, hoje florescem, seguindo o caminho, esse teu cantar, sabe que o show de todo artista, tem que continuar, e lá vai o trem,